A gente começa esta edição com uma notícia que vai facilitar a vida dos passageiros de ônibus da capital do estado. A passagem de ônibus poderá ser paga em breve com cartão de débito ou crédito. A lei que possibilita novas formas de pagamento nos ônibus municipais do Rio foi promulgada pelo presidente da Câmara, o vereador Carlo Caiado. O projeto de autoria dos vereadores César Maia, Wellington Dias, Eliseu Kessler e Dr. Carlos Eduardo prevê que os ônibus passem a aceitar o pagamento da tarifa através de cartões de crédito, débito ou aplicativo de celulares. A medida é considerada um avanço no sistema de transporte público da cidade. A regulamentação da lei ficará a cargo da Prefeitura em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes e as empresas de ônibus. Outra lei promulgada nesta sexta-feira cria o bairro Barro Olímpica pela subdivisão dos bairros da Tijuca, Camorim e Jacarepaguá. O vereador Carlo Caiado é um dos autores da lei que a exemplo do projeto do pagamento nos ônibus municipais foi promulgada após o veto da Prefeitura ter sido derrubado no plenário. Esse projeto saiu de um manifesto da Associação de Moradores no entorno e aonde é o perímetro que foi aprovado tornando de forma simbólica como Barro Olímpico. Em 2010 eu cheguei a apresentar e sendo aprovado agora, então garante essa vontade da população. E a gente cria um símbolo, um simbolismo que valoriza, inclusive cria na sua essência, que é a cidade do Rio de Janeiro, o turismo. Ali tem o Parque Olímpico, tem o Parque dos Atletas, Vila Panamericana, uma rede hoteleira. Então você cria esse símbolo que na prática hoje já é chamado como Barro Olímpico, Barra, Barra Olímpico. Todos já falam isso. Obrigado. Obrigado.